Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e eu também tenho um canal sobre inglês. Eu faço vídeos conversando com professoras americanas sobre vocabulário em inglês. Confira! O link está na descrição. Neste vídeo aqui, apresentarei a divisão de 900 por 6. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 900 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 6 é o divisor e isso significa que realizaremos a divisão em 6 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 9, é maior que 6 e eu já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 9 sem passar? Veja que 2 vezes 6 é 12, que passa de 9. Então, o número procurado para começar é o 1. Uma vez 6 é igual a 6. Eu escrevo 1 no quociente. Uma vez 6 é igual a 6, eu escrevo aqui e faço uma subtração. 9 menos 6 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 0 aí. Formou-se agora o número 30 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá perto de 30 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 6 é igual a 30, eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 30 menos 30 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 0. Formou-se 0, 0. 0 à esquerda, eu ignoro. Penso apenas no 0 mesmo. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 0 sem passar? Pode dar igual a 0, só não pode passar. Então, o número procurado é 0. Escrevo 0 no quociente, 0 vezes 6 é 0, aqui está. Faço uma quantia de menos muito fácil, porque 0 menos 0 é 0. Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que nesta divisão, o quociente inteiro é 150 e o resto é 0. Eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 900 livros igualmente entre 6 escolas, cada escola recebe 150 livros e não há sobra. Para verificar de maneira geral que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Neste caso, como o resto foi 0, multiplicando o divisor e o quociente inteiro, você já deve encontrar um valor igual ao dividendo. Mas lembre-se, sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, ele foi 0 e por esse motivo podemos dizer que 900 é divisível por 6, ou que 900 é um múltiplo de 6, de forma equivalente. E, então, como o quociente exato foi 150, veja só, podemos representar o quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. Então, 900 sobre 6, isto é, 900 sextos é igual a 150. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Eu gostaria de dizer que no vídeo de amanhã vou falar um pouco sobre adição de frações. Eu te espero amanhã aqui no nosso canal. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!